O Canva é um editor de imagem que nos dá várias hipóteses de imagens pré-formatadas para diferentes dimensões, quer para o social media, quer para o póster, etc. Portanto, ele dá-nos uma galeria de imagens, muitas das quais são pagas por um dólar, mas dá um conjunto delas a partir das quais podemos adaptar e que são livres. Dá-nos também no fim deste display de imagens a hipóteses de colagens com diferentes formatos e células e a partir das quais temos um blank, portanto, conjuntos em branco, podemos fazer upload de imagens. Portanto, nós temos aqui várias hipóteses de imagens livres, vamos escolher esta, se quisermos mudar o fundo podemos fazer um delete e podemos ir aos nossos uploads, portanto, ou fazemos um upload de nova imagem, ou seja, eu neste caso já tenho feito o upload, vamos usar esta de Fernando Pessoa, portanto, temos a imagem já no fundo, portanto, vamos dar-lhe aqui, aproveitando este lettering, vamos pôr aqui, vou fazer o póster de Fernando Pessoa e pôr-lhe o nome dele, portanto, vamos aproveitar esta data, por exemplo, para pôr a data de nascimento da Fernando Pessoa e a sua data de nascimento, podemos esticar, portanto, e centrar esta data, podemos, por exemplo, acrescentar aqui o arquivo do Fernando Pessoa, este endereço eletrônico, vamos selecionar o texto e colar por cima, vamos mais uma vez esticar, como veem, podem pegar no texto e central, ele dá uma linha, há um guia, há guias que nos ajudam a centrar, e podemos ainda introduzir o texto diretamente, por exemplo, vamos utilizar aqui este texto, vamos copiar estes versos para o nosso póster, e vamos dar aqui uma cor branca ou amarelo, portanto, há a hipótese de funcionar também com mais mais coloração, há a hipótese também de aumentarmos a letra, temos aqui a hipótese de centrar e vou colocá-la, simplesmente, por exemplo, à esquerda, há a hipótese de espaçamento, quer da letra, quer, quer da altura da linha, portanto, espaçamento, e temos também a hipótese, obviamente, de alterar o tipo de letra, vamos manter, vamos pôr este, vamos alinhar, e pronto, temos o nosso póster feito, basta-nos agora, ele, como veem, ele vai fazendo o save da imagem à medida que vamos trabalhando, podemos fazer o download para vários tipos tipos de fecheiros, vamos fazer o download para jpeg, e ele vai fazendo o descarregamento, portanto, podemos, inclusive, fazer logo uma partilha direta, ou simplesmente abrir a imagem, e fazer uma cópia para o nosso fecheiro, portanto, temos aqui imagens, e podemos colocá-la aqui, colar, colar, veem, já aparece aqui.